Reverendíssimo Diácono, irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Páscoa, este tempo em que a Igreja nos coloca em contato com o Ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que deu a vida e que agora se torna a força para aqueles que o seguiram. Ou para aqueles que o reconheceram como o Messias, o Filho de Deus. E a palavra do Evangelho de hoje, que nos leva de novo lá no domingo da Ressurreição, os dois discípulos de Emmaus, depois que reconheceram Jesus, eles voltaram para Jerusalém. Alegres porque tinham reconhecido Jesus e quando eles estavam contando o que havia acontecido, o próprio Jesus aparece e aí acontece a cena do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Então a primeira coisa que nós podemos considerar nesta liturgia de hoje, a alegria em falar de Jesus. Saber partilhar, saber dizer para as pessoas aquilo que Ele faz na nossa vida, aquilo que Ele realiza na nossa história. Falamos de tanta coisa com tantas pessoas, levamos adiante tantos assuntos, muitas vezes sem nenhuma relevância, sem nenhuma necessidade, sem contar que às vezes é nada mais do que fuchico, fofoca. E perdemos muitas vezes a oportunidade de falar do amor que Deus tem por nós e de tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida, o que a gente chama de testemunho. Testemunhar o que Deus faz por nós, contar para as pessoas, falar para as pessoas que a gente conhece, para aqueles que convivem conosco, tudo aquilo que a graça de Deus realiza, não deixar de contar. Os discípulos de Emmaus voltaram 11 quilômetros para Jerusalém só para contar o que Jesus tinha feito. E Jesus então aparece, dizendo a paz, esteja convosco, mas isto causou medo, acharam que era um fantasma, de repente Jesus, para provar que não era um fantasma, Ele mostra as mãos e os pés, que significam o quê? O lugar que Ele foi crucificado, as mãos e os pés que foram pregados na cruz, mas Jesus também pede algo para comer, para dizer, olha, fantasma não come. Se eu estou comendo, é porque tenho um corpo, e este corpo é marcado com as marcas dos pregos, ou seja, sou eu mesmo. Irmãos e irmãs, esta é a palavra do Evangelho para nos fazer compreender que Jesus não é simplesmente algo que as pessoas falam, uma ideia que foi se propagando de séculos em séculos, milênios e milênios. Jesus não é uma teoria que alguém inventou para despertar a fé nas pessoas. Não, Jesus é uma pessoa, é o Filho de Deus que foi crucificado, que ressuscitou e que está no meio de nós. Ele vem ao encontro dos discípulos, como Ele vem também ao nosso encontro. A palavra dEle é Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Ou seja, eu estou junto de vocês, eu faço parte deste mundo que vocês estão. Ressuscitei, venci a morte, venci o pecado, mas venci tudo isso com um objetivo, para poder estar convosco todos os dias até a consumação dos tempos. É o que nós vamos ouvir algumas semanas à frente aqui da liturgia. Queridos filhos, as leituras de hoje nos fazem um questionamento. Jesus é uma pessoa na nossa vida? Jesus é alguém real? Ou Ele é só um pensamento? Uma ideia? Um ser sem corpo, sem expressão? É como essas figuras folclóricas que a gente conhece, não? Saci Pererê, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fadas, Duendes, Gnomos, Jesus. Para muita gente, Jesus está aí na mesma linha. Está no mesmo patamar dessas coisas que todo mundo fala, mas ninguém vê. Todo mundo comenta, mas ninguém sabe onde está. se nós não alimentamos uma fé viva, sincera e verdadeira, Jesus entra nessa linha. Mas Ele é mais, Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é real, Ele não é uma invenção, Ele não é um ser, que as pessoas falam, mas não conhecem, não, Ele é Deus. É uma pessoa com um corpo, com marcas dos cravos, e que está no meio de nós, que se fez homem, que se fez pão, que é Eucaristia, e que diz, toque, veja, tocai em mim, sou eu mesmo. A nossa fé, queridos filhos, ela precisa transcender, ir além, daquilo que a nossa razão consegue compreender. Diz aqui o Evangelho. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. esse precisa ser o nosso pedido hoje. Jesus abre também a nossa inteligência para que compreendamos que o Senhor é Deus, que o Senhor faz parte da nossa vida, que o Senhor está na nossa história, que o Senhor ressuscitou para nos ajudar a viver a nossa vida de homens e mulheres novos, feitos a tua imagem e a tua semelhança. abre a nossa inteligência para que a gente não fique confundindo Jesus com Genésio. Abre a nossa inteligência para que nós não fiquemos comparando Jesus com essas falsas divindades, com essas forças cósmicas, com essas energias de pedras e volta a dizer com as fadas, gnomos e o que mais não sei que existe. Porque tem muita gente que acredita muito mais na força dos cristais do que no Filho de Deus que deu a vida para que a gente pudesse viver. Tem muita gente que pauta a sua semana, os seus dias alinhado com os astros. Vamos ver o que os astros dizem para mim essa semana. Entende tudo do zodíaco e não entende nada de Deus. Entende tudo de fadas e gnomos mas não sabe nada sobre o anjo da guarda. Abre Senhor a nossa inteligência para compreender o que é real o que é verdadeiro o que não é simplesmente falácias coisas sem sentidos e sem nexos. Abre Senhor a nossa inteligência para entender que o Senhor que nos criou que nos fez que nos deu essa vida que temos assumiu esta mesma vida limpou nos dos nossos pecados perdoa nos das nossas misérias e nos dá uma vida nova pela sua morte pela sua ressurreição acolher acolher sentir que ele está perto de nós não ter medo dele saber olhar para ele e entender não estou sozinho o filho de Deus está comigo o filho de Deus que ressuscitou caminha ao meu lado vai trabalhar comigo está dentro de casa comigo anda comigo pelas ruas queridos se nós temos essa fé nós vivemos muito mais em paz muito mais tranquilos sem sermos dominados pelo medo pelas preocupações pois é isso que Jesus diz por que estáis preocupados por que tem desdúvida no coração quando nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus nós nos deixamos levar pelas preocupações nós somos dominados pelas dúvidas pelos medos pela insegurança o viver no mundo sem ter a certeza de que Deus está conosco é perigoso é perigoso por isso vivemos as alegrias deste tempo pascal aonde a cada semana os evangelhos nos mostram Jesus está no nosso meio ele está onde nós estamos ele chega aonde nós nos encontramos como já dizia semana passada para nos devolver a paz mas hoje Jesus dá outra palavra não é simplesmente a paz esteja convosco mas ele vem dizer para você hoje por que você está tão preocupado por que tem distanta dúvida no coração vê de minhas mãos e meus pés sou eu mesmo sou eu mesmo me entregue as suas dúvidas me entregue as suas preocupações meu filho minha filha o que está te preocupando em quais são as preocupações que andam ocupando a sua mente o que tem te tirado a paz o que tem feito você até mesmo perder o sono eu sei que são tantas situações muitos de nós que aqui estamos somos acometidos por isso pelas pré ocupações ou seja se ocupar com aquilo que ainda não temos por que está estão preocupados porque tem desdúvida no coração vê de minhas mãos e meus pés sou eu mesmo as mãos de Jesus que tocam os pés de Jesus que caminham na nossa direção sejamos alcançados hoje pela força dessa palavra que nós possamos alimentados pela escritura alimentados pela eucaristia que vamos receber entender que no meio das preocupações que no meio das dúvidas que no meio de tantas incertezas chega o filho de Deus para dizer não tenham medo sou eu mesmo caminho com vocês estou ao teu lado você não está sozinho você não está sozinha acredite eu ressuscitei e estou com você louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado am